Iniciando mais um vídeo para vocês e hoje estou aqui em uma das nossas lojas favoritas, que é lojas americanas. E nessa unidade aqui, que é do Carioca Shopping, está cheio de remarcado, gente. Cheio, cheio, cheio. Eu vou começar mostrando para vocês roupa de cama e toalha, que às vezes eu deixo de gravar, deixo de focar um pouco nisso, tá bom? Vocês me pedem muito. E se você for novo, já se inscreve no canal, deixa um joinha e me siga no Instagram, que é roubalaizcadena. E agora, vamos para o vídeo. Vou iniciar mostrando para vocês, ó. Cobertor, aquela mantinha que a gente ama. Então, está em promoção aqui. Tem o tamanho solteiro por R$ 39,99. Você quer o casal por R$ 49,99 e tem o tamanho queen por R$ 69,99. E olha aqui, só tem um restinho aqui, gente. Mas tem um pouco mais lá na entrada de loja, mas o preço está muito bom. E esse daqui, dessa marca aqui, é o melhor que tem, ó. Muito fofinho. Aí, para cá, tem travesseiro. Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Agora, para tudo nisso aqui, gente. Achados, ó. Heredon, tamanho queen, de R$ 290 por R$ 149,99. Aí, tem nessa mesma estampa o tamanho solteiro, que está saindo R$ 99,99. E o casal está saindo R$ 119,99. Aí, tem esse outro, é, outra estampa do tamanho casal, mesmo valor. E tem esse Heredon aqui, que é igual aquela manta. Ele é dupla face, muito fofinho. Uma delícia. Olha isso. Aí, dele aqui, tem o tamanho solteiro, ó. R$ 199,90. E tem o tamanho casal, que está R$ 229,90. O travesseiro tem algumas opções aqui. Ó, esse daqui está R$ 34,99. Ó, ele é mais firme. Mas, virando aqui, tem duas opções que estão maravilhosas. Essa daqui, o preço já diz tudo, né, gente? Estava mexendo nele aqui. Uma delícia. R$ 59,99. E tem esse daqui, ó. Da camisa, por R$ 37,99. Aqui, na parte de toalha, tem alguns remarcados, que são esses daqui, ó. Toalha de banho, nesse modelinho aqui, R$ 32,99. Ó, as cores. Tem essa cor e tem o branquinho também. E tem essa aqui, por R$ 39,99, que está uma delícia. Agora, olha essa toalha, que coisa fofa. Olha isso, gente. Estou apaixonada, ó. R$ 44,99. Esse modelo aqui, gente, ele é caro, mas ele é maravilhoso. É toalha banhão, né, que se fala. R$ 70,00, gente. Abafa. Vamos seguir. Ó, caneca por R$ 16,99. Vamos ver os modelinhos. Tem esse modelinho, esse daqui. Olha, esse daqui pra tomar um chá. Não combina, meninas? Olha. Tem assim. E tem esse aqui de melancia. Aí tem também bandeja, que é esse modelinho de bandeja aqui, da Tramontina, por R$ 24,99, que vira uma mesa. Tem algumas opções aqui de tapete e passadeira, ó. Passadeira, tá vendo? Que bonito. Esse aqui tá R$ 59,99. Tem R$ 45,00 por um metro. E é muito fofo. Ó. E tem esse daqui por R$ 44,99. Tem nessa cor. E temos aqui também o cinza. Olha que bonito o cinza. Além desses, tem esse aqui, ó. R$ 41,99. Bem gostosinho. E tem assim por R$ 45,99, que é aquele tapete macarrão, né, que se fala. E tem esse aqui por R$ 34,99. Esse aqui é ideal pro banheiro, tá vendo? Olha, gente, precinho aqui dos copos R$ 19,99, ó. Esse modelinho aqui, bem bonito, ó. E aqui tem também esse daqui, ó. Tá o lixinha, tá R$ 24,99, ó. E tem esse daqui por R$ 29,99. Agora aqui tem taça, ó. Dá uma olhadinha nas taças. Tem esse modelinho aqui por R$ 45,99. Esse aqui tá sem preço, só R$ 23,00 também. Tem esse modelinho de copo por R$ 29,99. E tem tulipa, ó. São seis tulipas por R$ 33,99. Copos baratinhos pro dia a dia. Tem esse daqui, ó. R$ 16,99. E vem seis unidades. Agora, esse daqui é maravilhoso, ó. Ó o modelinho dele. Ele tá por R$ 39,99. Essa garrafa térmica aqui também é maravilhosa. Olha essa cor que diferente. Olha como é que ela é aqui, ó. Tá R$ 48,99 cada um. Tem o copo térmico da Wolf. Esse copo é maravilhoso também. Tá saindo R$ 79,99. Aí tem garrafa térmica assim, ó. R$ 29,99, ó. Que gracinha essa daqui. Tem nessa cor. Tem essa estampinha aqui também, ó. Queijeira por... Deixa eu ver aqui. Não importa que é isso. R$ 39,99. E tem também porta-frios por R$ 39,99. Que é esse daqui. Tem assim, ó. Por R$ 19,99 com a divisória. Tá vendo? Olha que diferente esse porta-frios aqui também. Ó, não tinha visto dele ainda, ó. Que gracinha, gente. Ele tá saindo R$ 39,99. Aqui tem alguns conjuntinhos de pote, mas eu sempre mostro pra vocês. Deixa eu ver o que tá remarcado, ó. Esse daqui tá remarcado. Que vem, ó. Três divisórios, tá vendo? Tem no rosinha também. E ele tá R$ 14,99. Esse daqui também tá remarcado, ó. Olha! Que pote bom. Tá saindo a R$ 26,99. E tem assim, ó. Remarcado. R$ 29,99. E tem assim, marmita por R$ 19,99. Ó, tem mais itens aqui remarcados. Tá vendo? Nessa área aqui. Tem o copinho. Esse outro modelinho, ó. R$ 16,99. Esse daqui eu já mostrei pra vocês. Aí tem lasanheira. Gente, de R$ 70 por R$ 44,99 a lasanheira. Olha o tamanho disso. Enorme. Tem esse aparelho de jantar por R$ 79,99. Ele era R$ 120,00. Marinex. Esse conjunto eu tenho. É perfeito, meninas. Ele vai ao forno. Ó, R$ 69,99. Esse aparelho aqui. R$ 43,99, ó. E aqui tem algumas opções de cabide. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Ó, kit cabide. Gente, olha isso. Esse bolo de cabide aqui, ó. São R$ 20 cabides por R$ 19,99. Bem bacana o preço, ó. Olha esse aparelho de jantar do Mickey e Minnie, meninas. Olha isso. Eu só aguento. R$ 329,99. Mas, gente, olha. É perfeito. Vem quatro peças de cada ali, ó. Escrito, ó. São 12 peças. Vem esse pratinho de sobremesa. Vem o raso. Vem as cumbuquinhas. Gente, lindo, lindo, lindo. Amei. Amei. Aí aqui, lembra? Eu tinha mostrado pra vocês, ó. O aparelho de jantar. É esse modelinho aqui. Tá vendo? Ó ele aqui, ó. Vem os potinhos. Aí temos aqui também forma Marinex, que tá por R$ 14,99. Olha a jarrinha que linda. Por R$ 32,99, ó. Perfeita. Garrafa de água em vidro. R$ 29,99. Taça de gin. Tem nesse modelinho aqui. R$ 19,99 cada um. Ou tem assim por R$ 26,99 cada um. Vem na caixa individual, tá vendo? Tem taça pra chope. R$ 30,00 a duplinha, ó. R$ 30,99. E tem assim, ó. R$ 23,99 cada taça. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até lá. Tchau.